O TV Repórter mostra as principais ações no Rio Grande do Sul para barrar a proliferação do Aedes aegypti, a maneira mais eficaz para se proteger destas doenças que já são uma epidemia no Brasil. Três doenças virais que têm o mesmo vetor, um mosquito que está muito próximo da gente. TV Repórter, nesta quarta, 10 da noite. Tchau.